Lieb, que é o demônio da anti-magia, sofreu a bullying dos outros demônios e foi parar no mundo humano. Lá ele conheceu Licita, que foi como uma mãe pra ele, mas o Lucifer acabou matando ela após possuir o Lieb. Antes de morrer, Licita colocou o Lieb dentro do Grimoro de 5 folhas. O tempo passou e Lieb foi acumulando sentimentos negativos de ódio e vingança, criando assim a anti-magia. Quando o Asta fez 15 anos, o Grimoro o escolheu por não ter a magia, sendo o único capaz de usar anti-magia do Lieb. Eles enfrentam várias pessoas fortes e o Asta acaba fazendo pacto com o Lieb, lidando seu braço em troca de poder. Mas mesmo assim, Yami foi raptado pela trindade negra. Asta treina com o Nashi e luta contra o Lieb. Ambos fazem um contrato de amizade, conseguindo o modo união. Ambos finalmente se vingam do Lucifer, matando ele. Zegreide é um demônio superior, e ele tem magia da palavra, podendo criar qualquer coisa com a fala. Ele só não pode fazer a pessoa morrer ou desaparecer com ela. Zegreide é capaz de criar armas com a palavra, criar um tridente capaz de matar qualquer coisa que for tocada por esse tridente. Ele também é capaz de reviver os outros com magia de reencarnação. Quando ele fez parte e se desesperar, Zegreide roubou o Grimorio mudando seu atributo, e foi capaz de criar criaturas que absorvem magia e energia vital daquilo que é tocado. Zegreide praticamente manipulou o começo da história de Black Clover, matando os elfos e colocando a culpa nos humanos, só para conseguir o Grimorio de 5 folhas. Para matar Zegreide foi preciso o Asta, Iuno, Lick, Mirin, Nero, Yam e Charlotte lutarem junto contra ele. Sem falar que ele tem uma regeneração muito apelona que só tinha como fraqueza, a anti-magia e a magia da escuridão. Slotus é um demônio de nível médio e ele tem contrato com o Nashie. Sua habilidade no modo união se baseia na defesa, criando uma armadura de defesa para o Nashie. O Alguin é um demônio de nível médio do Nashie, ele tem a habilidade de canto que paralisa os demônios e permite ao Nashie voar no modo união. Plumege é um demônio de nível médio do Nashie, ele aumenta a velocidade do Nashie no modo união e aumenta também o seu campo de visão, podendo chegar bem de longe. O Grimodelo é um demônio de nível médio e ele também tem contrato com o Nashie. Sua habilidade no modo união é capaz de criar cópias de cães muito fortes. E o Lick, quando caiu em desespero, acabou virando um demônio que atacou o Clover e foi derrotado pelo primeiro rei mago, Yanero. Temos também o demônio que estava na masmorra do Zenon e que foi morto junto com o Alien pelo próprio Zenon. Temos o demônio que atacou o Clover no Arco Spades e que foi derrotado pelo Asta no modo união. O outro demônio aqui é o do Arco de Spades que lutou contra a Mereleona e foi assolada pela mesma. Belzebú, que usa a magia espacial e é um dos três pilares do submundo, tinha contrato com o Zenon. Depois ele, o Zenon, fez o pacto com Belzebú, dando-se o corpo em troca de poder. Zenon ficou mais forte, com uma geração muito rápida e com um coração demoníaco. Mas mesmo assim o Zenon foi morto pelo Yuno e Belzebú pode se manifestar mais pra frente no mundo humano. Então o Lucifero é o demônio mais forte e é um dos três pilares. Ele tentou roubar o corpo do Lieb, mas acabou sendo contido pela Alicita e então acabou matando ela. O Lucifero fez contrato com o Dante, mas acabou abandonando ele após o Dante perder para o Magna. Lucifero, depois de se unir ao Morres para poder chegar ao mundo humano e atualmente se manifestou quase por completo, Lucifero humilhou o Asta e todos os Capitões. A magia do Lucifero é de gravidade, sendo uma das magias mais fortes. Lucifero teve boas lutas contra Nashi, Yami, Yuno e Asta. Depois que Asta usou seu modo união, que está quase completo, ele matou o Lucifero e logo depois a Dramalete roubou o coração do próprio Lucifero e deu ao Lúceus. A mesma Kula que tem a magia de maldição, no passado, ela ajudava a espalhar maldições com um antigo líder da família Agrippar. Depois, ela faz contrato com Vânica. A Magicula maldiçou a Cé Silva, mãe de Noelle, rainha de Rick e Vânica, para que ela pudesse sair do submundo com a morte das três que são do mesmo sexo. A Magicula enganou geral no capítulo 297, ao manifestar um pouco do seu poder e mostrar sua aparência verdadeira. Ela, durante esse tempo todo, enganou a Vânica. A Magicula usou ela para que ela pudesse lutar contra a mãe de Noelle, que tinha acabado de dar à luz a Noelle. E mesmo assim, feriu bastante a Vânica, que teve que fugir. Porém, a Magicula maldiçou ela e mais tarde, a Cé morreu por conta da maldição. Magicula precisava de três sacrifícios de pessoas do mesmo sexo para poder se manifestar por completo no mundo humano. A mãe de Noelle foi o primeiro sacrifício. A rainha de Rick estava com a maldição da Magicula, inclusive a Vânica também estava com a maldição, para que fosse um sacrifício. Mas mesmo se manifestando após a Vânica perder para Noelle, a Magicula foi derrotada pelo Nozel e Noelle sendo mandada para o submundo novamente. No volume extra do mangá, é dito que a Magicula ainda está viva. A Magicula no capítulo 331 é dito que ela não fazia parte originalmente dos demônios mais fortes do submundo. E ela foi apenas substituir temporariamente o Astaroth, que ficou ausente do submundo. Na mitologia, Lucifugus é um dos demônios maiores em sua hierarquia, sendo o primeiro ministro do inferno. Trata-se de um rei entre os demônios que está encarregado do governo do inferno, por ordem de Lúcifer. Na sua primeira aparição, Lucifugus matou toda a família de Nashi, após ele ter tentado fazer um pacto com Lucifugus, no qual deu muito errado. Lilith usa a magia de gelo demoníaco, ela teve um pouco de tempo de tela, mas junto com Nahama, quase matou o Nashi. E só foi derrotada pelo Astar Modo União. Lilith foi capaz de se fundir com Nahama, ficando ainda mais forte. Nahama, usa a magia de fogo demoníaco, teve pouco tempo de tela e teve os mesmos feitos de Lilith. Ambos perderam para o Astar, mesmo após se fundirem. Adramalek é um dos novos demônios vindos do submundo em Black Clover. Ele é muito misterioso e até o momento não sabemos qual é a sua verdadeira magia. Nem por qual motivo ele ajudou Lússons e Astaroth, levando até eles o coração do Lucifero. A primeira possibilidade é que a magia do Adramalek seja a magia do pesadelo. Sendo assim, ele poderia ser bastante apelão, fazendo as pessoas terem seus medos voltados contra elas mesmas. Essa, provavelmente, é a magia do Adramalek, pois é dito na mitologia que Adramalek é o contraponto do sonho, sendo assim, um pesadelo. O demônio do tempo finalmente foi revelado no capítulo 331. Astaroth é o demônio do tempo que está ajudando Lússons e Regrets a manipular geral. Por enquanto, sabemos bem pouco sobre ele e deduzo que Astaroth possa ser o pai do Astar. Comenta o que vocês acham e se você puder e tiver condições, vire membro aqui no canal, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau!